Esse aqui é um vídeo completamente emergencial, pessoal. Olha isso aqui. Após o Bitcoin fazer esse falso rompimento aqui do triângulo para cima e rompeu, inclusive, essa região do suporte para baixo, quando tudo estava perdido para o Bitcoin, aqui veio um pump aqui do Bitcoin de cerca aqui, vamos dar uma olhadinha, cerca de quase 18% aqui, devido a um evento de uma ação divina aqui do Elon Musk, que mudou aqui no perfil dele, botou para o Bitcoin aqui e escreveu aqui, é inevitável. Eu vou comentar para você aqui o que isso aqui significa para o Bitcoin. Realmente é um evento aqui que algumas pessoas estavam, inclusive, esperando há bastante tempo. Então, esse vídeo aqui tem bastante informação interessante. Acompanhem aqui comigo. É, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico. Está loucura isso aqui, por isso que eu gosto tanto desse mercado de criptomoedas, a volatilidade aqui que me atrai nesse mercado. É uma adrenalina o tempo todo, tá? É uma coisa que eu não estava nem esperando, eu estava preparando um outro conteúdo para vocês aqui, tá? Queria fazer o conteúdo da Dollar Cost Average para o pessoal que está iniciando nesse mercado. Eu quero ver se você até prepara o conteúdo logo para poder postar aí no sábado, tá bom? Deixar gatilhado esse conteúdo para vocês. Pessoal, incrível aqui, tá? O Bitcoin estava tudo perdido para o Bitcoin, eu estava acompanhando o gráfico que entrei em uma operação de short. É inacreditável, né? Por isso que eu não gosto de shortar o Bitcoin. Eu comentei várias vezes para vocês aqui que eu não gosto de shortar o Bitcoin, mas eu pensei, cara, está muito fácil, eu vou shortar isso aqui. Quando ele rompeu esse triângulo, ele rompeu o triângulo para cima aqui, eu estou no gráfico de 4 horas, tá? Mas eu vou entrar no gráfico aqui de 15 minutos para você dar uma olhada. Ele rompeu esse triângulo aqui para cima, fez um fake out, pensei, não, isso aqui é um fake out, rompeu aqui esse suporte que eu comentei no último vídeo, que é o suporte do VPVR, tá? Então, ele fez exatamente aqui o que eu comentei no último vídeo, né? Fez um rompimento aqui, né? Retestou essa zona de suporte aqui, né? Teria que confirmar nessa região aqui, né? Ele estava talvez confirmando, quase confirmou aqui, né? Estava pensando que havia uma confirmação, mas não, ele rompeu o suporte. Daí eu entrei num short aqui curto, né? Para arriscar, né? E fui estopado aqui no short, mas enfim, né? Nunca imaginar que o Elon Musk hoje ia fazer esse post. Aqui, ó, o Bitcoin não para de subir aqui, agora está nesse momento aqui nos 37.700 quase aqui, pessoal. Está completamente insano, isso aqui realmente é incrível. Vamos entender o que está acontecendo aqui, vou explicar para vocês o que rolou, tá? Então, aqui, pessoal, o Elon Musk mudou no perfil deles aqui, botou para o perfil dele aqui, ó, Bitcoin, tá? Botou essa hashtag aqui, tá? Antes estava aqui o CEO da former CEO, né? O antigo CEO da Dogecoin, tá? Ele mudou esse aqui o perfil dele e também colocou aqui, ó, in retrospectiva, agora nem sei falar em português mais, é inevitável aqui, né? Então, basicamente, por que ele falou isso aqui, tá? Porque aqui, ó, no passado ele comentou, ele fez aqui, tem um artigo da Ford também aqui, ele falou aqui, ó, é inevitável. Ele colocou aqui um tweet aqui da Dogecoin, lá em julho de 2020, tá? 18 de julho de 2020 ele botou isso aqui, foi quando a Dogecoin aqui, ó, subiu cerca de 20% só por causa do tweet do Elon Musk. Então, está todo mundo esperando o Elon Musk aqui falar sobre o Bitcoin e esse momento chegou, tá? Então, é bem interessante o que vai acontecer, tá? Eu não estava esperando isso hoje, nem, assim, eu estava aqui montando outro conteúdo, analisando o gráfico, até ia ter notícias um pouquinho ruins sobre o Bitcoin para vocês, mas veio essa bomba aqui do Elon Musk e realmente fez o inacreditável, tá? Então, ele postou isso aqui, né? Ele faz, obviamente, brincadeiras em relação ao Dogecoin, tá? Então, aqui, Dogecoin Standard, né? Global Financial System. Então, é, obviamente, uma piada, mas isso leva ao preço da moeda, porque você falando de uma moeda, trazendo marketing para a moeda, você vai, né, basicamente, trazer a atenção dos investidores, né? Como aconteceu com o TikTok também, com a Dogecoin, tá? Aconteceu bastante isso. E agora aqui também, né, a gente vê que o que está acontecendo com a Dogecoin exatamente aconteceu com a GameStop, né? Então, tem muitos aí traders, né, fazendo que a Dogecoin aí suba de valor, né, para dar uma, tornar aqui a Crito como o GameStop, que nem as ações da GameStop que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, muito interessante aqui, tá? Eu vou deixar esse arquivo da Forbes aqui para vocês verem também, tá? Basta você, se você não conseguir ler em inglês, aqui tem extensão aqui do Chrome que você pode traduzir os artigos. Todo o conteúdo que eu passo em inglês para vocês aqui, vocês podem usar o tradutor do Google, funciona perfeito, tá? Então, eu já boto aqui o tradutor para eu poder explicar para vocês um pouco mais fácil, tá? Vamos ver se tem alguma outra informação aqui também, ó. Peguei esse site aqui da Business Insider, não está nem carregando aqui para mim, não sei o que aconteceu, tá? Não vou comentar sobre isso, mas é uma notícia bem parecida. Pessoal, aqui no tweet do Elon Musk, né? Até deixei esse like também aqui para apoiar. Não para de subir a quantidade de likes, tá? Realmente explodindo aqui a quantidade de likes. Vários comentários, eu aconselho vocês a entrarem aqui para dar uma olhadinha, tá? Realmente, várias pessoas aqui estão comentando, enfim, sobre esse assunto aqui. Vale a pena você olhar aqui o que está acontecendo, né? Realmente, isso aqui é uma ação de uma pessoa que realmente levar o preço de Bitcoin a subir. Pessoal, vamos olhar aqui então a análise técnica do Bitcoin, porque nem tudo vai depender do Elon Musk, tá? Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Eu vou atualizar vocês aqui em relação ao preço do Bitcoin, que está agora aqui buscando os 38 mil dólares, pessoal, nesse exato momento aqui. São 4 horas da tarde, 4 e meia da tarde aqui em Bangkok, né? Provavelmente agora são aí 6 e meia da manhã no Brasil. E olha só, o Bitcoin rompeu esse outro topo aqui, ó. Fez o rompimento desse topo aqui e está indo buscar agora essa outra região aqui dos 39 mil dólares, né? 39.800, mais ou menos, seria o próximo topo. Vamos puxar aqui de novo o VPVR, que é um indicador que vocês sabem que eu gosto bastante, para a gente ver aqui onde vai ter aqui volumes, tá? De negociação interessante do Bitcoin. Ó, não tem tanta resistência, tá? Essa aqui é a questão, pessoal. Não tem tanta resistência como a gente viu aqui. Aqui a gente tinha resistência bastante, vai ter suporte bacana. Rompeu aqui uma outra região de resistência interessante, tá? Vou até limpar aqui minha tela para ficar um pouco mais fácil vocês verem. Então, aqui nessa região aqui dos 34 mil e 600, 34 mil dólares aqui, tinha uma resistência maior, né? Porque essa zona amarela aqui que eu desenhei no gráfico, né? Essa zona amarela aqui, por isso que eu boto essas zonas aqui, porque eu sei que vai ter uma certa resistência. E simplesmente o Bitcoin rompeu com nenhum foguete aqui, ó. Ignorou essas resistências, subiu, né? E agora aqui está acima desse topo aqui anterior, tá? Então ele já rompeu esse topo aqui. Vamos desenhar aqui também essa linha, né? Deixa eu mudar essa linha para a gente poder ver um pouquinho melhor, pessoal. Eu acho que você faz linhas um pouco mais... Quando fazendo análise eu boto linhas mais simples aqui, mas eu sei que para ver no vídeo fica um pouco difícil para vocês verem, tá? Então ele rompeu esse topo aqui. E agora provavelmente ele vai buscar aqui, pessoal. Vamos buscar essa região aqui dos... Essa região aqui dos 39 mil e 800, que seria o próximo topo, tá? Se ele se manter acima dessa região aqui. Vamos acompanhar o que vai acontecer, tá bom? Mas agora, mais do que nunca, eu estou extremamente bullish com o Bitcoin, tá? Porque o Elon Musk colocando isso aqui vai trazer mais marketing. Isso aqui vai sair na mídia. É muito cedo, né? Em vários países aí, né? Eu sei que está bastante cedo. Está recém no começo a notícia aqui, tá bom? Mas, pessoal, esse é basicamente o update que eu vou dar para vocês aqui, tá? Eu queria agradecer todo mundo que está deixando o like para mim também nos vídeos. Pessoal, ontem meu vídeo eu estava sem... Eu estava assim, se vocês virem meu vídeo de ontem, eu estava extremamente cansado, acontecendo um monte de coisa para mim aqui. Eu estava muito cansado, vocês apoiando o meu canal. Eu nem esperava atingir aqui, ó, 1.100 likes, pessoal. Vocês realmente são incríveis, me apoiam demais aqui, mesmo com um dia que eu estou ruim, tá? Eu ontem nem queria fazer vídeo, eu estava estressado com outras coisas pessoais acontecendo aqui. E vocês deixaram aqui 1.100 likes, realmente vocês são incríveis. Se quiser apoiar meu conteúdo, deixa like aqui, porque vai me ajudar mais, né? Motivar isso aqui. Eu estou botando meu esforço aqui. Eu quero trazer pessoas aqui, montar essa comunidade, tá? Realmente trazer mais pessoas para poder fazer análise, inclusive no Discord, ajudar um massa de pessoas. Fazer o Brasil virar também, né? As pessoas que começarem a investir mais nesse mercado de criptomoedas, que eu sei que tem muito potencial, pode ajudar aí muita gente que está querendo escapar aí dessa loucura toda do mercado aí, as finanças 1.0. Eu quero trazer as pessoas cada vez mais para as finanças 2.0. Esse aqui é o objetivo também do canal, tá? Vamos comentar outro ponto aqui, pessoal, em relação ao Ethereum rapidamente aqui. O Ethereum está seguindo com o Bitcoin, né? Está aqui buscando a região dos 1.400 dólares, tá? Mas, obviamente, nem subiu perto do que o Bitcoin subiu, tá? Aqui, eu vou dar uma olhadinha quanto ele subiu aqui agora. Subiu cerca aqui de... Em torno aqui de 9%, aqui 8%, tá? Então, não subiu tanto que nem aqui o Bitcoin, tá? Pessoal, mas o Ethereum, eu estou esperando que em qualquer momento ele vá romper essa região aqui, pessoal, né? E assim que ele romper isso aqui, a gente vai ter esse boom de altcoins muito forte, que eu comentei em vários vídeos, né? Mas se a gente olhar aqui a dominância do Bitcoin, que agora, nesse momento, foi um boom muito grande do Bitcoin. Simplesmente disparou aqui a dominância, tá? Quebrou todos os patamares. Isso aqui é um evento que... A gente chama aí de evento divino, né? Quando tem uma questão que a gente não espera no mercado, por exemplo, Corona. Ninguém esperava que Corona ia impactar tanto no mercado assim, tá? Então, foge totalmente da tendência do gráfico, né? Às vezes, uma tendência de queda, vem uma notícia importante, simplesmente, essa tendência dá uma reviravolta e sobe, né? Foi acontecer aqui com a dominância do Bitcoin, tá? Foi acontecer... A dominância do Bitcoin até que estava aqui consolidando, tá? Não estava nem uma tendência de baixa aqui. A gente pode ver que aqui estava uma tendência de baixa. Aqui a dominância estava consolidando, né? E agora, eu imaginava que essa tendência da dominância do Bitcoin fosse continuar caindo depois, tá? Consolidando e caindo. Só que com esse negócio do Elon Musk, essa tendência voltou a... Desculpa, essa tendência que complemente... A consolidação aqui, ela rompeu, né? E agora está aqui no momento de subida, né? Voltou a subir. Vamos ver se aqui vai virar uma tendência de alta agora, tá? Isso que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora. Será que com esse evento do Elon Musk, a gente vai ver aqui agora, então o Bitcoin vou continuar aqui agora, subir, né? Realmente fazer aquele cenário que eu comentei para vocês, né? O cenário que eu estava esperando do Bitcoin é exatamente isso aqui, pessoal. É isso que eu estou imaginando do Bitcoin aqui agora, tá? No médio prazo, curto e médio prazo, fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Está fazendo essa estrangulação, né? Eu estava imaginando o Bitcoin fazer isso aqui em algum momento, buscar um fundo menor, tá? Até que ele não buscou aqui ainda, e romper esse trângulo aqui para cima, tá? É isso que eu estou imaginando para o Bitcoin. Eu comentei em vários vídeos isso aqui, eu considero... Eu acredito que a gente está em uma fase de reacumulação, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai aqui ainda buscar, né? Não vai reverter a tendência, tá? Aqui no médio prazo. Então aqui no curto prazo, a gente pode ter uma pequena tendência de baixa, mas agora que está praticamente quebrada aqui quando a gente fez esse movimento, tá? Então qual que é esse movimento que o Bitcoin fez aqui? Ele fez, então, basicamente esse Wzinho aqui, né? Rompendo esse W que eu mantei no último vídeo, né? Então ele fez isso aqui, ó, tá? Então o Bitcoin rompeu essa região aqui do W, né? Esse ponto aqui do W rompendo, né? Então praticamente aqui para mim, agora aqui, agora no curto prazo, a gente pode voltar para uma tendência de alta, tá? Isso que eu estou explicando do Bitcoin. Vamos ver se ele vai segurar aqui agora nessa região, tá? Esse é o ponto que eu quero aqui ver. Pessoal, dependendo hoje, vamos ver como vai ser aqui, eu vou ver se faço uma live no canal, tá? Eu quero fazer live no canal o mais rápido possível, tem várias pessoas me cobrando sobre isso. A gente pode fazer essa live, eu quero ver se consigo integrar essa live com o Discord, tá? Para outras pessoas poderem participar também, colocar aqui as suas opiniões, tá? Eu quero realmente fazer aqui, ó, tem várias VoIPs aqui no Discord, inclusive a gente pode compartilhar telas, tá? Então participem também no Discord. Qualquer momento eu vou entrar ao vivo lá para a gente poder conversar, né? Mesmo que não saia ao vivo aqui no YouTube, eu vou querer pelo menos conversar com o pessoal e entender aqui com quem tem mais experiência, o que eles estão conseguindo enxergar no mercado e poder passar as informações para o máximo de gente possível. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje basicamente foi esse aí, tá? Agradeço muito por quem está participando, deixa seu like e se inscreve no canal e vamos lá aqui com o Elon Musk ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Um abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma